Relacionamentos, pais e filhos. Às vezes uma relação conflituosa, outras vezes sufocante, outras vezes super protetora e algumas vezes distante. E aí, como foi a relação com seus pais? Olá, aqui é a Cris Santos do Foco Interior e eu quero agradecer mais uma vez a você que se inscreveu nesses últimos dias no canal e que está compartilhando, comentando, deixando sugestões. E você que ainda não é inscrito, se inscreve, vai! Clica lá no sininho para receber as notificações. Muitos filhos reclamam da educação que receberam dos seus pais. Alguns reclamam que não tiveram tudo aquilo que eles queriam, seja emocionalmente ou mesmo materialmente. Outros reclamam que os pais não deixavam eles fazerem quase nada. Outros que os pais eram muito rígidos e outros que os pais eram extremamente ausentes. independente de como foi a sua relação com os seus pais, o que nós precisamos entender é que os nossos pais são seres humanos. Muitas vezes, quando nós somos crianças, nós acreditamos que os nossos pais são super-heróis. E aí nós projetamos, nós criamos expectativas, nós queremos que eles tenham comportamento, atitudes e tomem decisões que agradem a nós. Só que muitas vezes, se nós formos analisar a vida dos nossos pais, nós vamos verificar que eles não tinham a menor condição, nem estrutura física, emocional, espiritual, para agir da maneira que nós gostaríamos. E muitas vezes, nós seguimos pela vida com essas frustrações e vamos com mágoas e ressentimentos. Podemos até, muitas vezes, conquistarmos grandes empregos, contas bancárias muito gordas, viagens e tudo mais. Só que chega um momento na nossa vida, se nós não estivermos conectados com os nossos pais, nós vamos sentir um vazio interior muito grande. É como se faltasse algo, faltasse o sentido para as nossas vidas. Por que isso acontece? Porque os nossos pais são as raízes das nossas árvores. Se nós estamos desconectados deles, em algum momento das nossas vidas, virar uma situação muito intensa, poderíamos até fazer uma metáfora aqui, virar uma tempestade, e nós não teremos estrutura para nos mantermos de pé. Então, independente de como foi a sua relação com os seus pais, agradeça, porque eles deram a você o presente mais valioso, que é a vida. Então, se você tem os pais vivos e tem alguma questão, reconcilie-se, converse, peça perdão, para que você possa se conectar novamente com esse fluir da vida, para que você possa receber toda essa energia da sua ancestralidade. Se a sua relação era boa, então curta, aproveite os seus pais, porque nós não sabemos até quando eles estarão conosco aqui na vida. E se por acaso os seus pais já estão em outra dimensão, não tem problema. Hoje à noite, quando você for se deitar, converse com eles. Agradeça tudo que eles fizeram por você. E se tiver algo que te incomode, peça perdão, porque eles com certeza entrarão em conexão com você, e você se libertará desse peso, dessas amarras que te impedem de ser feliz. E no nosso próximo vídeo, nós continuaremos falando da relação de pais e filhos, só que agora, nós, na função de pais. Até lá!